No vídeo de hoje vou dar uma dica rapidinho de como deixar o porcelanato régua tipo amadeirado com as medidas de 20 por 1 e 20 assentado no capricho. Você vai perceber que com essa técnica de assentamento não vai ficar com aquelas irregularidades indesejadas. Acompanhe o vídeo aí. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Para que esse assentamento fique top no capricho, vamos utilizar o espaçadores e cunha que formam o nivela-piso. Essa peça fica com essa parte embaixo dos pisos e tem esse vão onde prendemos as cunhas para dar a pressão nas peças. E aqui é referente a espessura entre um piso e outro. Estamos usando um espaçador de 1,5 mm. Agora sem mais enrolação e bora lá para o vídeo. Primeiramente aplicamos a argamassa com uma camada grossa e esparramamos com uma talocha dentada. Essa talocha com dentes maiores não se encontra no mercado, mas se você quiser aprender como se faz, é só clicar no link que está aparecendo no canto do vídeo. O próximo passo é colocar os espaçadores. Será colocado um espaçador a cada canto do piso e dois no meio. Por ser um porcelanato régua comprido de 1,20 m, iremos precisar de no mínimo seis espaçadores, pois esses pisos têm uma parte embarregada no meio e se economizar nos espaçadores não terá um resultado desejado. Usando o espaçador nivela-piso, perceberá que o rendimento do assentamento será mais que o normal. E no fim você verá um resultado excelente. O porcelanato régua tem vários tipos de paginação. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se e acione o sininho de notificações, pois numa outra oportunidade vamos estar passando várias ideias de projeto de paginação, ok? Dê só uma olhada como é simples e fácil de instalar as peças utilizando o espaçador negro. E para encaixar as cunhas de pressão, é só pôr e pressioná-la com as mãos. Veja que beleza! Não ficou nenhuma irregularidade entre uma peça e outra. Sabemos que terá um custo a mais, mas pelo resultado alcançado no final vale a pena gastar um pouquinho mais. E após 48 horas realizamos a retirada das cunhas. E dê uma olhada como é simples e fácil. Essa foi mais uma dica de construção civil a você que curte o nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!